A gente pode ficar despreocupado que isso aqui talvez nem vá pra edição, nem tudo que a gente grava a gente coloca, por isso que se chama edição né, pra você pôr as partes. A gente pode ficar despreocupado. 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 Bom dia! Tudo bem? Vamos dar início à cerimônia de abertura da Réia do Suzano Shopping. Agradecemos a presença de todos, em especial da senhora Brenda Maíra Thiago Queiroz Cândido, primeira-dama do município de Suzano, senhor José Oliveira Tomás, superintendente do Suzano Shopping. A presença da senhora Brenda Maíra Thiago Queiroz Cândido, primeira-dama do município de Suzano, e do senhor José Oliveira Tomás, superintendente do Suzano Shopping. É muito gratificante a gente estar aqui em São Paulo e a centésima, décima, sétima loja da Réia. A questão de mais este empreendimento é uma etapa muito importante no nosso processo de expansão muito forte. E é isso que tem movido cada dia, de cada um de nós, as necessidades dos nossos clientes. A gente quer muito mais do que isso. E, para nós, encantar significa superar todas as pessoas, umas que ela tem em todas as suas comunidades no Brasil. e, em 2008, três empregos para cada um dos colaboradores que tem, que tem toda a área de terceirizados que trabalham conosco. A filosofia de encantamento trouxe a Réia até aqui, com esse jeito Réia de ser. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Dias, tudo bem! Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença também dos diretores da Réia, que estão aqui presentes. Agradecer a Cristiane, que vai ser a nossa gerente, que vai estar aqui conosco todos os dias. Um breve relato aqui, que me veio à cabeça agora. Passeando de atras, elas diminuem de tamanho e se tornam muito mais eficientes e competentes. Ao contrário da competência dessa loja como um todo. É um presente para a cidade, o Natal está aí... Costa, para fazer a doação simbólica de 1.500 peças de vestuário... Em primeiro lugar, agradecer a toda a equipe da Réia por essa doação. Desejar a todos vocês muita boa sorte nesse primeiro dia e de todos os dias que virão. E reconhecer a importância desse empreendimento na nossa cidade. Nós podemos ver aqui, estão todos aqui, com a geração de renda mais um meio dando... São todas carinhas lindas, frescas e bonitas. Então, boa sorte para vocês, muito obrigada. Espero que possamos ser parceiros com todos esses anos de sucesso que a Réia vai ter no nosso município. Muito obrigada e boa sorte. Aplausos Os nossos projetos são sonhados por cada um. Mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. E para a nossa cidade também é um momento significativo, porque... Nós estamos... Nós estamos... E privados. Então, pode trazer até a imagem de Nossa Senhora. Eu te convido a dar uma salva de palmas... Para a imagem... Aplausos Aplausos E a gente pede que ela... Que ela interdiretores, da loja, gerentes, dos pretendentes do shopping, que Deus domine Nossa Senhora e interceda. Vamos repetir comigo. Deus Deus Senhor Senhor E guarda E guarda Da vinha Da vinha E da colheita E da colheita E repartir as tarefas E repartir as tarefas E dais E dais A justa recompensa A justa recompensa A justa recompensa Fazemos carregar Fazemos carregar O peso do dia Pobre a vossa vontade Pobre a vossa vontade Amém Amém Pai Nosso Pai Nosso Pai Nosso Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vó Como nos céus O pão Nosso de cada dia nos dai hoje Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em invitação Mas ligares o mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes e as mulheres Bendita o fruto do nosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Amém Pedindo que a bênção do Senhor se estenda Depois eu volto Dou a bênção final E aí a gente termina com uma salva de palmas Tá? Tchau 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 Cléide, take the time, Cléide, take the time. We can go. Let's go. Let's go. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL